Fala galerinha, beleza? Aqui foi o Rodrigo que está me ensinando mais um vídeo, né? Bom galera, no vídeo de hoje estamos com mais um jogo diferente que eu trago para vocês Dessa vez estamos com um jogo chamado Mini Racing Este joguinho aqui bem bacana, bem legal mesmo Este jogo aqui é para Android, ele é estilo Hill Climber Para quem já jogou o jogo chamado Hill Climber Racing Este jogo aqui é bem parecido, um joguinho bem legal Então antes da gente começar, roda a vinheta Bom, de volta aqui, estamos aqui no menu do jogo Antes da gente estar começando, vamos estar voltando aqui A gente pode selecionar o veículo que a gente quiser Aqui a gente começa com este carrinho que a gente está A gente começa com este carro aqui Se a gente quiser trocar, tem vários tipos de veículos Está vendo? Está tudo trancado Mas tem vários modelos aqui, a sua escolha De acordo com o que você vai pegando as moedas no jogo Você vai acumulando dinheiro e vai liberando os outros carros Tem Jeep, um caminhãozinho aqui Um 4x4, tem tudo aqui galera E aqui antes da gente sair e começar o jogo Tem a parte que você pode estar mexendo no motor Melhorando o motor, aumentando a potência Melhorando a suspensão, os pneus, o chassi E também a capacidade do tanque de combustível Está vendo? Então é um joguinho bem legal mesmo Como eu disse, é um jogo de Android Muito bacana mesmo, eu gostei deste jogo E antes da gente iniciar aqui o jogo Dá para a gente escolher também os tipos de pista que a gente quer jogar No caso aqui, a gente começa nessa primeira aqui Que já está liberada E tem outras aqui que todas elas estão trancadas Está vendo? Você vai, como eu disse, vai pegando as moedas Nas pistas aí no decorrer do jogo Tem várias moedas que você vai pegando Vai acumulando Depois você vem aqui e troca E você vem cá e troca não Você compra essas pistas Vai liberando as pistas Está vendo? Tem vários modelos na sua escolha de pista Muita coisa mesmo E aqui também, dá para a gente jogar Multiplay, livre Multiplay Dá para a gente jogar no mod Single Molding Ou se não, modo Grost Molding Louco, falei errado, mas está valendo Ou Batalha Mod Beleza? Então tem vários tipos de negócios na sua escolha E o legal de tudo que é o Multiplayer tem também Beleza? Vamos jogar aqui, então, nessa segunda opção aqui A gente joga a gente mais um outro cara Beleza? Ó, dois carros na mesma pista competindo A única coisa que eu acho meio difícil aqui, galera Ó, o cara já sai debochando do outro Aqui, como eu disse A única coisa difícil que eu acho aqui, mano É controlar esse carrinho mesmo, ó Tem hora que o carrinho dá umas puladas assim Que é difícil de controlar, mano Esse jogo aqui, como eu disse, ele é estilo Hill Climber Mas quem jogou Hill Climber aí É bem desse estilo Olha, ó, ó, ó Carrinho que não aguentou subir o morro Tem que voltar um pouquinho Deu uma poeira naquele cara, hein? Deu uma poeira nele, mano Olha lá, a gente vai pegando Tá vendo essas moedas? Como eu disse, essas moedas aí A gente vai pegando elas, ó Depois, ó, lá Vai só acumulando lá em cima Depois a gente compra pistas novas Personaliza o carro Vai mudando essas coisas, mano Um joguinho aqui bem bacana, galera Pra passar o tempo assim, ó Um joguinho muito bom Aqui também tem o detalhe Tá vendo esses combustíveis que tem na pista? A gente tem que pegar eles aí A gente tem que pegar esses combustíveis Porque a gente aqui não pode também Opa, deixa eu voltar Acelerar E vai, 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 vai Opa, opa O carro tá empinando aqui Não é moto não, mano Calma aí A gente tem que pegar também Esses combustíveis na pista Porque tem ali O marcador de combustível Tá vendo, ó Por isso que a gente não pode Tá andando muito devagar E nem enrolando Opa, opa Hum, demore Deixei o carro capotar, mano Olha aí O cara morreu Ih, morreu Opa, deixa eu voltar aqui, mano Como eu disse É um pouco difícil Você controlar esse veículo Mas é um joguinho bem bacana, mano Os gráficos bons O gráfico bom Ó, vamos aqui no modo batalha, então Já mostrei pra vocês O modo lá de duas pessoas competindo Agora a gente tá no modo batalha Agora é um pouco mais difícil, mano Olha aí, agora Aquela hora ali Tava meio fácil O cara já saiu debochando de mim Vou passar dele Só pra ele aprender A não debochar dos outros, mano É, como eu tava dizendo aí O jogo tem um gráfico bom, cara Bem legal mesmo A jogabilidade aqui é boa Assim, eu jogo aqui no No PC Então é um pouco difícil Como eu disse De controlar o carro, mano Mas é um joguinho bem bacana Pra passar o tempo Assim e tal Bem da hora mesmo E como eu disse Tem vários modelos de carros A sua escolha, né Os veículos que você pode Tá trocando É... As pistas também Como vocês viram lá Tem vários modelos Muita coisa mesmo Que você pode tá mudando E pessoal, é... Tá mudando, né Cada... Você jogar direto Você consegue liberar pistas Liberar carros Então... O jogo aí, mano Fica muito divertido Nossa, o cara já me deu um vento, cara Olha só Como eu disse Eu tenho que jogar devagar aqui, mano Porque o carro é um pouco difícil de controlar O cara já tá lá na frente, velho Olha só onde eu tô Cá atrás, mano Olha o louco Aqui, ó Opa, opa, opa Nossa, velho No mesmo lugar, mano Olha só No mesmo lugar Eu... Eu caí de novo Como eu disse aqui É um pouco difícil Tem hora de controlar o veículo Mas vamos aqui Vamos aqui no modo sozinho aqui Dessa vez Ó, agora a gente tá no modo sozinho, ó Só eu aqui na pista Vamos ver se a gente consegue Opa, opa Que é isso, mano Mal começou e já capotou o carro Ô, louco Ô, louco, mano Vamos voltar aqui, galera Porque como eu disse É um pouco difícil de controlar esse carro, mano Mas vamos lá Vamos lá novamente Vamos ver se a gente consegue Dessa vez Passar pelo menos Opa, deixa eu acelerar aqui Passar pelo menos Aquela... A primeira fase ali Aqui, cara Pra você liberar as coisas Tem que ir jogando Porque... Você tem que... Como eu disse O negócio O negócio aqui do jogo É você pegar as moedas É... Você... Ir longe, né Nas... Nas fases Opa, deixa eu voltar E acelerar de novo Pra subir aqui Opa, opa Empina não o carro É... Como eu tava dizendo O negócio aqui É você pegar as moedas, né E tentando ir o mais longe possível Nas pistas aqui Pra você acumular moedas Acumular as coisas E com esse dinheiro Que você consegue Liberar as pistas Liberar os carros Mas a diversão aqui É infinita, mano Dá pra... Eu... Esses tipos de jogos aqui Eu gosto, mano Apesar do... Do jogo ficar só nisso A câmera ficar nessa posição O jogo ficar só desse jeito Mas eu curto bastante Esses tipos de jogo Como eu disse Pra quem já jogou Hill Climber Que é um joguinho Bem conhecido aí O Hill Climber Racing aí Eu acho... O jogo... Eu acho mais... É um dos jogos aí Mais baix... Não é mais baixado Da Play Store Mas é... Bastante conhecido, né Já vi lá Que tem muitos downloads Esse jogo que também Já é um jogo Lançado já faz um tempo Opa, opa Consegui, mano Consegui aí Já é um jogo Já faz lançado Há algum tempo, né É um jogo que também Já tem bastantes downloads Nossa, mano Quase que eu tô sem diesel Combustível Apeguei aqui É um jogo bastante Baixado também Na Play Store aí É um jogo gratuito, mano Um jogo divertido Legal e gratuito É... Mais informações desse jogo Só vocês acessarem Lá no meu blog Beleza? Vou estar deixando o link Na descrição do vídeo Aí desse jogo Pra quem gostou Pra quem curte Jogo desse tipo aqui E vamos lá Vamos ver até onde A gente chega aqui Nessa missão, mano Por enquanto Tá indo bem aqui, ó Mas daqui a pouco Como eu disse O carro dá uma desgovernada Opa, opa Não tá aguentando subir não, mano Vai, sobe Sobe Eita, mano O carro não sobe não, galera Sobe, fim Tem que melhorar o motor Dessa caranga aqui, mano Não sobe não Olha aí Oh, oh Viu o cara falando Oh, oh É, mano Não vai subir não Acabou o combustível Já era, mano Acabou o combustível Olha aí Olha lá Outfoil Aqui, como eu disse Tem esse detalhe também Do combustível Você tem que estar Prestando atenção No combustível Porque se não Porque Deixa eu dar um back Deixa eu voltar aqui A gente tem que prestar atenção Aqui no combustível Porque Como vocês viram Tem uma barrinha ali Que de acordo que você vai andando O combustível vai acabando E como os combustíveis Tem Durante a pista Tem os combustíveis Você pode estar pegando Mas então, galerinha É, é isso aí Vou estar finalizando o vídeo por aqui Vídeo mais curtinho mesmo Foi só pra mostrar esse jogo pra vocês Assim, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Deixa sua opinião aí também Beleza? Em breve é isso Se vocês gostarem desse vídeo Eu vou estar trazendo outros aí A gente jogando no multiplayer Como vocês viram lá A gente jogando no multiplayer É, carros novos Vou tentar jogar aqui Pra liberar carros novos aí Veículos novos, né Pistas diferentes também Como vocês viram Eu tenho uma série de pistas aí Uma infinita série de pistas Que a gente pode estar jogando Beleza? Mas tudo vai depender Se vocês gostarem desse vídeo Deixem a opinião de vocês O que vocês acharam Beleza? Mas então É isso aí Vou estar deixando meu forte abraço A todos E valeu!